Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube na tarde desta terça-feira. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Santos, sobre esse dia agitado lá na Vila Belmiro. O pessoal da Globo esteve lá, o Santos celebrou o acordo com a televisão. Tem também notícias sobre o Krasnodar e o Eva, contratações, enfim. Vamos falar muito sobre isso, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Se inscrevam, dê o joinha, que é o like, e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Pessoal, é o seguinte, então hoje de manhã teve esse evento lá na Vila Belmiro envolvendo o Santos e a TV Globo. O Santos vendeu os jogos dele como mandante para a TV Globo. Vai receber 20 milhões de reais. A Bandeirantes, através da Brax, que era quem ia pagar, agora não tem mais dinheiro, iria pagar 10, a metade. Só que os jogos da Bandeirantes iam passar na TV aberta. Esse acordo com a Globo não celebra isso. Celebra a transmissão no Premiere. TV por assinatura. Pacote, não é TV, é pacote por assinatura que você pode assistir em qualquer plataforma. Você pode assistir no celular, você pode ver no computador, você pode ver no tablet, você pode ver na sua televisão também, jogando a imagem para lá. Vejam só o texto do Globo Esporte da tarde dessa terça-feira. O texto diz o seguinte, olha lá. O acordo prevê a exibição das 19 partidas do clube como mandante no Premiere. No Premiere, está escrito lá. O acordo prevê a exibição das 19 partidas do clube como mandante no Premiere. Algumas delas podem ser transmitidas também na TV aberta ou no Esporte TV. Vocês viram então? Então vamos ler rapidinho, de cabo a rabo de novo. O acordo prevê a exibição das 19 partidas do clube como mandante no Premiere. Algumas delas podem ser transmitidas também, podem também ser transmitidas na TV aberta ou no Esporte TV. Não há garantia de nada, tá? O que é certo nesse momento é que os Jogos Santos vão passar no Premiere. Aí você vai fazer, pô, senhor Mano, mas caramba, eu não tenho TV a cabo. Não precisa ter TV a cabo. Não precisa ter. Basta você aderir ao plano. Ao plano que te dá direito a transmitir os jogos, a ver os jogos, no celular, no tablet, no computador. Se você tiver um cabinho ou aquele aparelhinho, você pode jogar a imagem do computador, do tablet ou do celular na sua televisão. Sabe quanto custa isso por mês? R$ 29,90. Eu até fiz um recorte do anúncio da página do Premiere. Dá uma olhada só. Olha aí, Premiere 2. Por quê? Porque esse é o plano anual. Você vai pagar em 12 parcelas. Olha lá. Plano anual, 12 de R$ 29,90. Tá vendo? Assine já a maior oferta de jogos do futebol brasileiro por um preço que dá jogo. Então, vejam só. R$ 29,90 por mês. Ou seja, R$ 30,00. Você não precisa ter TV a cabo. Você precisa só ter o aplicativo no seu celular. Você vai lá na loja do aplicativo lá do seu celular e vai lá e baixa o aplicativozinho do Premiere. Você baixa o aplicativo, se cadastra e não esqueça de dizer que você torce para o Santos, porque ao dizer isso, isso vai se reverter em dinheiro para o Santos. Aí você fez tudo isso, se inscreveu, você vai lá e pimba, clica lá. Aí vai aparecer. Todos os jogos vão ser transmitidos. Não tem só jogos do Santos. Você pode assistir todos os jogos da Série B. Da Série B no Premiere. Então, você vai lá e clica lá. Primeiro jogo do Santos. Sei lá. Vamos supor. Santos e Botafogo. Você vai lá de Ribeirão Preto. Pimba. Você vai ver até a imagem no celular. Aí você tem um cabinho, você pode pegar essa imagem e jogar para a televisão. Se você tiver o aparelhinho, você vai lá, conecta no aparelhinho, cai na televisão. Não é nada de outro mundo. Não é nada de outro mundo. Custa R$ 30,00. Seria legal se passassem só na aberta? Seria. Não teria preço nenhum adicional? Não teria. Mas foi o que deu para o Santos fazer. Foi o que deu para ser feito. Porque a Bandeirantes pulou fora. Não tinha ninguém para transmitir. E o Marcelo Teixeira, espertamente, foi lá e fez esse acordo com a Globo. Um acordo que também foi bom para a televisão. Tá bom? Então, os Jogos do Santos, na Série B, vão passar no Premiere. No Premiere, isso é certeza. E podem ser exibidos também na TV aberta, ou seja, TV Globo, ou no Sport TV. Tá bom? Então, acho que ficou claro isso aí, né? Não é nada de outro mundo. Trinta contos por mês. Tá lá você e teu irmão, você e seu pai, vocês dividem. Você mora lá com o pai, com a mãe, com o irmão, etc. Então, escuta, vamos rachar? Cada um dá dez contos por mês. Dá trinta, pagou, todo mundo assiste. Repito, não é nada de outro mundo. Seria melhor se tivesse a TV aberta? Seria. Mas foi o que foi possível fazer. Entendeu? Pessoal, além disso, na manhã desta terça-feira, o presidente Marcelo Teixeira falou que já conversou com o pessoal do Krasnodar, na Rússia, a respeito da dívida que o Santos tem de quase 24 milhões de reais com o time russo em função da compra do Cueva. Dinheiro esse que o Santos recebeu do Pachuca, porque ele foi pro Pachuca e a FIFA julgou o caso, ele saiu do Santos sem a revelia. O Santos ganhou o caso, recebeu o dinheiro e o Andrés Rueda, ao invés de pegar o dinheiro e pagar o Krasnodar, ele pegou e gastou o dinheiro com outra coisa. Aí ele firmou um acordo com o Krasnodar. Não, vamos parcelar, eu pago. Não pagou nenhum, Marcelo. Então, o Santos tentou, nesse primeiro acordo, colocar jogadores. Não disse que quais são os jogadores, eu ouvi falar, inclusive, no Messias. Mas o Krasnodar não aceitou. Não aceitou. Aí o Marcelo Teixeira fez uma proposta parcelada de pagamento do jogador. E agora, segundo ele, ele está aguardando a resposta do Krasnodar. Se a resposta for positiva, o Santos não sofre o transferban. Nesse momento, o Santos não está sobre o efeito do transferban. Não está. A FIFA apenas alertou o Santos. Olha, vocês têm 30 dias que isso vai bater no final desse mês, para pagar o Krasnodar. Se vocês não pagarem, vocês vão sofrer um transferban. Por enquanto, está tudo tranquilo. E a gente espera que o Marcelo Teixeira consiga resolver essa parada. Ele é bom de lábia. Ele é bom nesses negócios. Eu confio nele. Que tudo dê certo. E outra coisa que eu queria falar com vocês também é essa questão do jogo contra a Portuguesa. Tá? O jogo contra a Portuguesa, quartas de final do Campeonato Paulista. Acontece que o Palmeiras está classificado. E o São Paulo pode se classificar também. O Palmeiras já está em primeiro lugar. O São Paulo pode ficar em primeiro lugar. E o Santos também está classificado em primeiro lugar. Tá? Então, o que acontece? Se o Santos acertar com o Corinthians para jogar na Neoquímica Arena, vai ter que ser ou no sábado ou no domingo. Ou no sábado ou no domingo. Se for no sábado, o jogo teria que começar às quatro horas, para acabar seis, movimentação, etc e tal. O segundo jogo teria que começar às nove horas da noite. Não sei se o Ministério Público, a Polícia Militar, liberaria dois jogos em São Paulo num espaço tão curto de tempo entre um e outro. Não acredito. Qual seria a solução? Um jogo às onze horas da manhã, no domingo, e o outro jogo às oito horas da noite. Para dar tempo de limpar a cidade dos anjinhos. Porque isso só acontece porque o pessoal vai tudo para o jogo com a Bíblia debaixo do braço para rezar. Eles não brigam. Eles não querem confusão. Eles são inimigos. Eles são avessos à confusão, brigas, tiros, pedradas, porretadas. Eles são avessos a isso. Entendeu? Ou seja, se eles se comportassem de maneira civilizada e não selvagemmente. Se não houvesse selvageria entre esses torcedores, você podia fazer uma boa. Acontece que o Marcelo Teixeira, na entrevista de hoje, já disse o seguinte. Não queremos jogar às onze horas da manhã. Não vamos jogar. E eu duvido que São Paulo ou Palmeiras topem jogar nesse horário em função do calor que está fazendo na cidade. Então, gente, é muito possível mesmo que o jogo contra a Portuguesa seja na Vila Belmiro. Não nesse final de semana agora. Porque nesse final de semana tem Santos e Inter de Limeira. Último jogo da rodada, da fase de classificação. Aí, depois, depois, no outro final de semana, sábado e domingo, estão reservados para os jogos de quartas de final do Campeonato Paulista. Já falei pra vocês. A pessoa com quem eu converso sobre esse assunto me disse. Sr. Mani, uma dica. Vai ser na Vila. Os jogadores querem, etc e tal. Falei muito sobre isso no vídeo de ontem. Se vocês quiserem assistir, é uma boa. Porque lá eu dou uma dica, vamos dizer assim, pro Marcelo Teixeira em relação ao posicionamento dos jogadores da comissão técnica. Porque o Carilli, de maneira açodada, de maneira precipitada, ele disse depois do jogo seguinte contra o Bragantino. O jogo contra a portuguesa será na Vila Belmiro? O Marcelo Teixeira não falou nada disso. E o patrão dele é o Marcelo Teixeira. Ele não manda no Santos. O Carilli manda no time. Ele é o técnico do time. Então ele não tem que dar essas declarações. Ele tem que conversar com a direção do Santos pra dizer. Marcelo, e aí? A gente tá querendo jogar na Vila. Vai ser mesmo na Vila ou não? E aí ele sai vociferando. Ele sai dizendo, sai gritando. Onde vai ser o jogo? Falou demais e antes do tempo. E até agora não se sabe onde vai ser. Mas volto a dizer pra vocês. Aquela pessoa, aquele meu amigo me falou. Vai ser na Vila, sua mãe. E aí? E aí? E aí?